E ô, quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify Link na descrição Desde cedo minha vida é uma luta Não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta Uma casa de massagem, cresci com honra e conduta Se eu já perdi uma luta, parceiro porra nenhuma Bem violento, extinto, animal Sempre arranja encrenca, mas vencia no final Isso é porque eu ainda sou só do colegial Meteu uma tatu na cara, não faz de mim marginal Eu desço a porrada mesmo, mas também não sou idiota De mexer com o sameyama, esses caras é pé na porta Foi quando eu conheci um pirralho que em vez de ir embora Chegou dando voadora nos cara que me incomoda Raiz se forma, uma amizade A gang manji é formada, criada por mim pelo Mike Vamos dizer que eu só pensei que faltava no pirralho E a nossa gang se tornou mais do que um grupo de ginásio Foi quando nós conhecemos, outro pirralho numa luta Eu sei que tu tava perdendo, mas dá pra ver sua conduta Então tá que mexe, você é do time, agora cê anda com a gente Guiomizu se curva e mais para falar com o presidente Mas um problema apareceu Abusaram a mina de um humano que quase morreu Estupro e covardia eu quero ouvir da sua boca Isso não é ser delinquente, isso é coisa de gente escrota Mike respira, se curva, cala É a filha deles que segue em um grave estado Não foi ninguém da nossa gangue, mas isso não vem ao caso Os problemas do nosso mundo vamos resolver calados A prisão de um aliado nos divide entre dois lados Alguém manipula o parável e o Mike separados Porque se a gente briga o grupo também se desfaz Eu nem lembro, mas porque a gente brigou, então tanto faz Vocês são covardes, nojentos, hipócritas Atacam em grupo e ainda agem pelas costas São 100 caras contra mim, o que eu vou fazer agora? Vou dar uma surra em vocês, pega minha mina e depois eu vou embora Sangrando tonto, mas acha que eu ligo o barulho de motos Minha gangue chegou, por que não tão rindo? É porque cês são comédias, bebês não passa de escória A guerra de gangues começa, o massacre inicia agora Uma facada no meu corpo não é capaz de me matar A hemorragia não vai me impossibilita de lutar Eu aposto cem milhões, não tá que mexe, pois sei que Ele nunca perderia pra alguém que nem você Então se levante, reloade de novo, apanhe, mas não desista de tentar Só minate te olhando, então continue, eu tenho certeza que você vai ganhar Por mais que esse merda seja bem maior, você encontrou um jeito de o segurar É agora, ataque, imite, não se atreva a soltar Hemorragia Sei que eu tô correndo risco de vida Mas vou lutar Pois jamais eu perderia essa briga O que cê tá preocupado em comer e ir para o céu Se tu vai queimar o inferno, então foque no presente Pois no último momento que esses fracotes chegaram Todo tempo pra ambulância, vim socorrer a gente Entre a vida e a morte É onde eu estou Aqui me te cuide Do Mike, pois já vou Sala de cirurgia, lembrei que eu prometi Pra um idiota que eu não podia morrer assim Porra, que puta sorte Então sobrevivi Essa facada vai deixar uma bela cicatriz E aí E aí E aí E aí